Nós estamos passando por um período de pandemia e já houve algumas flexibilizações nas medidas de prevenção. Essa flexibilização mudou alguma coisa nas ações da Prefeitura Universitária? Não, porque a Prefeitura só teve uma demanda a mais com a pandemia, porque o trabalho da Prefeitura não parou e nós continuamos exercendo a nossa função de Prefeitura, da vigilância 24 horas, do monitoramento 24 horas, da manutenção das câmeras de segurança. Então, essas ações continuaram sendo feitas pela Prefeitura. Nós aumentamos a demanda com a Covid-19, como é o caso hoje que nós temos para mais de oito viaturas nossas, Kombi sem banco, transportando álcool para as unidades. E isso nós vamos buscar a doação, vamos no laboratório da Copcombi e do Xistoquímica, pegamos esse álcool em gel a 70% e distribuímos nas unidades. Agora mesmo, eu estou acabando de mandar álcool para o Museu Nacional. Ontem, nós mandamos para o alojamento estudantil. Nós criamos sete linhas de ônibus para atender não somente o complexo hospitalar. A prioridade, sim, é o complexo hospitalar. Mas, no momento que eu tenho a vaga no ônibus, outros funcionários podem entrar normalmente. Fora que, durante toda essa pandemia, também a Prefeitura, junto com a PR6, nós criamos a logística da distribuição da alimentação transportada para os alunos. Fizemos a distribuição dessa alimentação ao alojamento estudantil, o alojamento à vila residencial, a HU, e fizemos um ponto de distribuição aqui na Prefeitura, que hoje não temos mais. À medida que os restaurantes voltaram, nós já temos como ir comprar. Então, a demanda da Prefeitura não parou durante a pandemia. Pelo contrário, aumentou por conta disso, da gente estar sempre em movimento. Pelo contrário, aumentou por conta disso, da gente estar sempre em movimento.